Assédio sexual, sim! O professor Edu passou meses assediando a minha filha. E aí, quando ela não quis nada com ele, ele reprovou ela. Mas isso é mentira! Ordem! Edu, eu não te avisei pra você não concordar com esse depoimento. Eu te avisei, né? Meu Deus, eu não tenho nada a esconder. Essa mulher tá mentindo. Você, pelo menos, confia em mim. É claro que sim. Nunca duvidei do seu caráter. Está tudo lá, registrado nos diários dela. As insinuações, as cantadas românticas. Sua filha tava perturbada, minha senhora. Interpretava tudo que eu dizia pra ela como se fosse uma promessa romântica. Que eu nunca fiz. Você falava pra ela bom dia, como eu falava pra qualquer outra aluna. Eu recebia isso como se fosse uma mensagem cifrada de amor. Excelência! O réu não está se comportando de uma maneira condizente com o decoro processual. Senhor Eduardo, quieto ou põe daqui pra fora? Calma, Edu. Espor que você ainda tem coragem de aparecer na minha casa. Eu não vim bater boca. Mas então errou de endereço. E não venha me dando ordens, não. Porque eu não sou mais o seu empregado. Eu não sou mais o seu capacho. Eu não sou mais nada assim. João, mas que loucura. Você veio até aqui. Por favor, você quer ir embora? Para que isso agora? Eu vim aqui avisar a vocês que eu não vou esperar mais. Eu pensava esperar até a minha morte para que se revelasse a verdade para a Clara quando o meu testamento fosse aberto. Mas eu mudei de ideia. Ótimo. Ótimo que você tenha tirado a Clara do seu testamento porque ela só é sua filha por acidente, João. Ou então por ser envergonhice. É muito bom. Tire mesmo a Clara do seu testamento porque aí você poupa a minha filha de saber que tipo de mãe que ela tem. Ao contrário, eu acho que a Clara tem o direito de saber. E vai saber hoje. Por favor, João. Eu não vou sair daqui enquanto a Clara não chegar e eu puder dizer toda a verdade para ela. A senhora tem como comprovar a acusação de assédio? Pode responder a pergunta? Tenho. Eu tenho a palavra da minha filha. O diário dela. O colégio onde o professor Eduardo trabalhava na época abriu algum inquérito administrativo contra ele por conta dessa acusação? Abriu, sim, senhora. E qual foi a punição dada ao professor? A punição não tem importância aqui. Apenas a constatação. Não, a punição determina a culpabilidade ou não, excelência. A advogada me fez uma pergunta. Não teve punição. Porque eles ficaram com medo do escândalo. O professor Edu já dava aula lá há muito tempo. Isso ia acabar abrindo outras histórias. Eles protegeram o professor Edu. A testemunha já respondeu a minha pergunta e agora está ordenando deduções impossíveis de serem comprovadas, excelência. Todo mundo comentou que eles abafaram o caso por medo. Escuta, isso aqui é o quê? É um depoimento ou é uma crise de nervos? Excelência, nós precisamos de fatos, não de mamúrias. A senhora queria se acalmar. Doutora? A sua filha era menor. Se a senhora tinha tanta certeza das intenções abjetas do professor, a senhora deu queixo à polícia? A minha filha já tinha sofrido muito. Eu não podia continuar expondo ela desse jeito. Sem mais perguntas, excelência. Você foi bem no fôlei? Desmontou o que aquela mulher disse? Eu não consegui deixar ela nervosa. Agora esse argumento de preservar a filha pode colar, né? Aquela mulher é uma louca. Mãe de outra louca, entendeu? Me diz uma coisa, você ficou sócio com a tua menina? Claro que sim. Professor, né? Dá atendimento fora de aula. Vem cá, você não acha que... Não, não, não acho. Mas não adianta ser honesto. Tem que parecer honesto. Uma suspeita dessa pode montar uma imagem, Edu. Você é um cara jovem, bonito. É fácil segurar a imaginação do juiz, não é? Mas... Você me falou que essa história não tinha a menor importância. Mas não tem mesmo. Acontece que eu nunca pensei que é Mariana. Eu te avisei. Não avisei? Eu vou perder meu filho, não vou? Vou, né? Eu sei que vou perder o Felipe, eu sei. Vou, não vou? Hein?